11 horas e 27 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade se liga na denúncia que vem lá do Nova Vitória. O Bruno Fonseca está lá ouvindo a denúncia dos moradores que reclamam de infraestrutura, reclamam de falta de asfalto, bueiro e tudo isso. E ele vai trazer para a gente agora a denúncia da comunidade. Bruno, conta para a gente o que está acontecendo aí, Bruno. Olá, Márcia. Nós estamos ao vivo aqui no São Lázaro. É uma brincadeira, né? Porque uma hora a gente entra, outra hora a gente não entra e fica nessa... Aqui, né, Márcia? Mas agora a gente vai falar sério. O programa da comunidade veio até aqui, a rua São Lázaro, na zona leste de Manaus, no Nova Vitória. A gente viu aí o que os moradores passam, Márcia. A nossa equipe veio em 2015 aqui mostrar os problemas da comunidade. Mas até agora, Márcia, nada foi feito. A gente vai pedir aí para o Maurício abrir aí nas imagens. Abre aí, Maurício. Vamos mostrar para quem está em casa, para quem está em casa ver o problema. Olha só, aqui é um engarapé, né? Onde algumas pessoas moram aqui. Mas isso aqui, Márcia, não chega a ser uma invasão, viu? A gente vai começar agora com o morador, é o Jerônimo, né? Jerônimo, tu mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui já faz uns três anos. Três anos e se depara todos os dias com essa situação, né? Não tem como sair de casa e não ficar preocupado. Com certeza, principalmente quando eu vou trabalhar, eu já fico pensando, pô, está chovendo, é minhas coisas. Porque toda vez que qualquer chuva aqui dá, alaga nossas casas. Olha só, para quem não sabe, quando isso aqui alaga, praticamente as 500 famílias que moram aqui, elas ficam praticamente com... Dentro da casa delas, Márcia, entra água. Então chega a um metro, chega a 60 centímetros, aliás, 50 centímetros. Uma coisa que realmente vocês passam todas as vezes que chove e quando não chove, como é que fica? E é verdade, porque, inclusive, eu já perdi tudo dentro da minha casa. E quando chove, a gente, o que dá para salvar, a gente levanta as nossas coisas, mas o que não dá, realmente, a gente deixa levar a água, entendeu? E, inclusive, essa reportagem que vocês estão fazendo aqui desde 2015. Então, foi várias reportagens que foram feitas, inclusive a Defesa Civil veio aqui com a gente aqui. E a dona Luzia falou, me mostrou lá, eles mandaram a nota para a prefeitura, para a prefeitura resolver a nossa situação. Você pode ver que quando chove, a força d'água é tão grande que não tem como escorrer, porque está entupido. E a gente vai mostrar isso aqui agora, aqui com o próximo morador que já está esperando a gente aqui, ó. Olha só, eu queria que a nossa produção colocasse o vídeo aí de como é que fica aqui toda a comunidade, quando chove, é de se assustar. Mas daqui a pouco a gente mostra esse vídeo aí, ó. A gente vai começar a conhecer outro morador, como é que é o seu nome? Augusto. Augusto, você mora aqui há quanto tempo? Eu moro há cinco anos. Paga água, paga luz, paga telefone, paga tudo? Sim. E quando chove, a preocupação é grande e vocês ficam aí nessa aflição, né? Porque aqui, ó, essa é a Rua São Lázaro. Essa Rua São Lázaro, ela dá acesso para a avenida principal aqui do Nova Vitória, não é isso? É. E toda, tudo que sai da casa das pessoas, massa, vem pra cá, Maurício, vem aqui, ó. Mostra aqui, ó, vem pra esse bueiro que está aqui debaixo da gente, ó. É a famosa fossa, né, como dizem. Mas está aqui, ó, vem tudo pra cá. E está entupido, mostra mais de perto. Olha só, pra quem está em casa, vê, pra Secretaria de Infraestrutura aí, vê também, pra Secretaria Responsável, vê. Como é que fica aqui a situação? E qual é a sua reivindicação como morador aqui da área? A minha reivindicação é pra eles vir e ver essa situação aqui, né, desse bueiro. Porque a gente não aguenta mais de tanto que chove e as pessoas perdem tudo. Então, eu tive que sair no mês de fevereiro porque eu não aguentei, mas é que eu perdi tudo. Então, eu quero, assim, encarecidamente pedir à Prefeitura, ao Secretário de Obra, que venha dar uma olhada aqui nessa situação, porque é muito difícil. Tá certo, muito obrigado. E nesse momento, nós vamos ver o vídeo aí que mostra de cima como fica toda essa área em que nós estamos neste momento. Você vê aí, né, que fica tudo alagado, tudo alagado. E as pessoas não têm pra onde ir, não tem como se salvar. A gente tá vendo aí, ó, nessas imagens feitas por moradores aqui da área, tá aparecendo aí o escadão, toda a área tomada pela água, o mato tomada pela água, o lixo. É muito constrangedor, realmente, pra quem mora aqui, viu, Márcia? Nós vamos conversar agora com esse morador aqui da área. Como é que é o seu nome? Sílvio. Seu Sílvio, o senhor mora há quanto tempo aqui na Rua São Lava? Sete anos. Sete anos e são sete anos que o senhor passa por isso. Sete anos de sofrimento, gente, já joguei guarda-roupa, já joguei cômoda, já joguei colchão, cama, tudo já joguei fora, porque quando a água alagou aqui, não teve como a gente tirar. Aí foi o jeito de a gente sair de dentro da casa e deixar por conta da água aí. Como é que o senhor faz aqui na sua casa? A gente pode ver aqui como é que o senhor faz? A gente tá mostrando aqui, ó, ao vivo no programa da comunidade, nesta terça-feira. Olha só, a gente tem que, olha aqui, ó, gente, a gente já pode ver que a água, ela entra aqui na casa dele, ó, e ele já aumentou, pelo menos, isso aqui, quantos centímetros aqui? 70 centímetros. 70 centímetros aqui, olha só, Márcia, olha só pra você que tá em casa, o morador tendo que construir mais acima, gastar um dinheiro, tirar um dinheiro do bolso pra água não entrar, mas mesmo assim ainda entra. Entra ainda, ainda entra. E a gente, eu pelo menos, não quero que o prefeito, a prefeitura, o governo me indenize. Gente, a comunidade quer que eles venham ajeitar aqui, né, pra gente ficar mais confortável, porque quando chove de noite, a gente não consegue mais dormir. A gente tem que ficar de todo mundo acordado até a chuva passar pra poder ver o que é que vai dar. Qual a reivindicação que o senhor faz aqui, ao vivo, no programa da comunidade, pra que possam vir aqui e solucionar o problema de você? A reivindicação que eu faço é que as autoridades competentes que têm o poder na mão é que venham fazer alguma coisa aqui pra gente, porque a gente paga água, paga tudo e quanto, quando a cobrança da água vem. E por que que o prefeito não manda fazer alguma coisa aqui pra gente? Tá certo, muito obrigado aí por ter falado aqui no programa da comunidade. A gente fica até meio sentido, Márcia, porque realmente é algo muito constrangedor que o morador passa tendo que sair de casa, aliás, às vezes nem sair pra água não entrar. E quando tá, de repente, trabalhando, fazendo alguma coisa, pode acontecer, né? Ah, tá chovendo, como é que tá na minha casa? Será que eu vou perder minha geladeira? Será que eu vou perder a minha televisão? Será que eu vou perder meu fogão? E onde é que fica a minha vida? É isso. Daqui a pouco a gente volta, Márcia, ao vivo, ainda aqui da rua São Lázaro, pra mostrar, pra falar também mais alguns problemas aqui da rua São Lázaro, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. A gente daqui a pouco vai voltar pra falar sobre falta de segurança e também a falta de iluminação. A gente volta daqui a pouquinho, Márcia, aqui do São Lázaro. Até já. Obrigada, Bruna. A gente vê que não tem nada, né? Não tem nada de infraestrutura, infelizmente, ali no São Lázaro. A gente espera que alguma coisa lá no Nova Vitória... Desculpa, ele falou São Lázaro, não falou? Comunidade São Lázaro. A rua São Lázaro é... Eu quis dizer mesmo a rua. Mentira, eu chamei de bairro. A rua São Lázaro, lá no Nova Vitória, e a gente vê que é uma indignidade, gente. Toda vez eu falo essa palavra aqui porque é o que a Constituição Federal, ela prevê isso pra todo mundo. A gente morar numa rua bem asfaltada, numa rua com saneamento básico, com esgoto. Que na hora de uma chuva, a gente, em vez de se preocupar que vai entrar água na nossa casa, a gente possa apreciar uma chuva que lava o mundo, lava a rua, lava às vezes até a nossa alma. Então a gente vê toda essa dificuldade que a gente vê as pessoas do Nova Vitória enfrentando e espera francamente por uma solução. Daqui a pouquinho o Bruno volta de lá e a gente vai saber o que foi que a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse a respeito dessas obras que precisam, com urgência, precisam chegar lá no Nova Vitória. 11 horas e 35 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade... Hum, cair do cabelo, é? Vamos lá, tem dica aqui no nosso programa da comunidade pra você que tem do outro lado. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo tava caindo demais. Tava aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Emekap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Em Emekap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Emekap Hair. Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Emekap Hair. 11 horas e 36 minutos. Vem cá comigo, Carlinhos, rapidamente. Hoje a gente tem aqui o super kit de batons Latica da 3 Elefantes. Como é que vai ser? Você tem que ligar para o 3307-3950. Tira daí esses telefones. É só nesse telefone que é o telefone do nosso agora premiado. 3307-3950. Os outros números são números para denúncia, para você reclamar, para você trazer a denúncia da comunidade para a gente, para a gente conversar. No nosso 3307-3950, é do nosso agora premiado, que quando eu disser alô, você vai dizer 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A 3 Elefantes fica na Guilherme Moreira, número 118. E a gente tem aqui, olha, seis batons para você que é telespectadora do programa da comunidade. Você que é telespectador também, que quer presentear aí a sua mãe, a sua esposa, a filha, que já está aí com 18 anos, já dá para usar batom, né? E menor que isso, não dá para usar não. Mentira, pode usar sim. Então você que tem do outro lado, liga 3307-3950. Quando eu disser alô, você vai dizer 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, ok? 11 horas e 37 minutos. Fica ligado que a gente vai trazer notícias sobre a Santa Casa de Misericórdia. A Justiça deu prazo de 10 dias para o governo começar as obras de recuperação da Santa Casa de Misericórdia. O prazo terminou na sexta-feira passada, mas ainda não há mudanças por lá. O que a gente vê é um local abandonado, quebrado e com muitas dívidas. É destaque que a gente acompanha agora aqui na tela. Na fachada, nada mudou. Nem tapumes foram colocados. A área da frente ainda é usada por flanelinhas para estacionamento de carros. Lá dentro, total abandono. Tem mato e muito lixo. O prazo que a Justiça havia dado para o governo começar as obras de recuperação do prédio terminou na sexta-feira passada. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi quem ficou responsável por elaborar o plano de execução das obras, que foi dividido em três etapas e já está pronto. A primeira fase é uma fase de identificação e conhecimento do bem. Para que isso seja feito, os técnicos vão ter que adentrar na Santa Casa. Portanto, tem que ser feito todo o trabalho de limpeza e de segurança para que isso possa ocorrer. A segunda fase é justamente uma fase de trabalho em cima desses dados levantados, a elaboração de um projeto para que o IFAM aprove e, posteriormente, que haja execução. Quando a Justiça notificou o governo, a Procuradoria-Geral do Estado chegou a informar que repassaria a responsabilidade para a Secretaria de Cultura, mas que iria cobrar do governo federal, por meio do IFAM, os custos da obra. A decisão de atribuir ao Estado a responsabilidade pela recuperação do prédio foi tomada pela juíza Jaisa Frasch, da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. Mas existe outra decisão, que atribui à Prefeitura a responsabilidade. A ação tramita na Justiça Estadual. Segundo a Comissão da Santa Casa, a Prefeitura foi obrigada a restaurar o prédio, mas não cumpriu isso. A Prefeitura ainda pode recorrer ao STF. Está no meio do prazo para o recurso especial e nós esperamos que esse recurso seja inadmitido. E, se assim for, a questão estará definitivamente deslindada em torno da responsabilidade do município no caso. O prefeito não terá mais como discutir se tem ou não que cumprir a ordem judicial de restauro, de vigilância e de tapumes no prédio. A Santa Casa de Misericórdia de Manaus fechou as portas em dezembro de 2004 devido a problemas financeiros. De lá para cá se tornou abrigo para moradores de rua e também é usada por dependentes de drogas. Uma grávida foi encontrada morta aqui mês passado e o prédio está cada dia mais destruído. Um antagonismo, é o que a gente vê ali, né? Uma grávida encontrada morta num local que fez tantos partos, que trouxe tantas pessoas ao mundo, tantos amazonenses nasceram ali na Santa Casa de Misericórdia, tantos manauenses nasceram na Santa Casa de Misericórdia. Reformar esse prédio realmente é uma necessidade imediata. Por quê? Porque tem que voltar a funcionar a Santa Casa? Eu acho difícil, não sei, a não ser que seja feita uma parceria público-privada para que a Santa Casa retorne a funcionar fazendo atendimento médico. A dívida que a Santa Casa mantém, principalmente no quesito trabalhista, quando a gente fala de dívidas trabalhistas, é enorme, enorme. São milhares de reais que a Santa Casa deve para os trabalhadores que exerceram suas atividades quando ela funcionava, quando ela era um hospital, quando ela era uma maternidade. E a Santa Casa de Misericórdia hoje acumula toda essa dívida também, impostos, e uma série de fornecedores, uma série de pessoas que ficaram, que deixaram de fornecer em 2004, ainda quando ela foi fechada, mas que já eram credoras da Santa Casa. O que tem que se fazer nesse momento, penso eu, realmente é resolver a quem compete esse reparo, corrigir a Santa Casa de Misericórdia para que ela não acabe ferindo as pessoas. Por que eu digo isso? Porque já houve um caso em que um muro, uma parte do muro da Santa Casa acabou desabando e atingiu um estudante. E para evitar que esse lugar, que acolheu tantas crianças, acolheu tantas mulheres, acolheu tantas pessoas ali buscando atendimento médico, não vire realmente um local de mortes, como de fato ela já vem sendo usada para isso. Por causa do uso de entorpecentes dentro dessa casa, a gente vê um local completamente abandonado e é patrimônio histórico, não pode ficar desse jeito. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso patrimônio histórico. Não dá para voltar a funcionar sem hospital, não dá para ser hospital, que seja um museu, que seja um local de visitação, com fotos de quem já, de quem teve seus filhos aí, de quem foi atendido aí dentro. Vários fotógrafos renomados do nosso estado já foram à Santa Casa de Misericórdia tentar recobrar essas memórias, tentar reviver essas memórias. E eu penso que seja essa a alternativa, porque hospital, para pagar tudo o que deve à Santa Casa e voltar a funcionar, é uma dívida enorme. Não, não tem que pagar dívida? Claro que tem. Tem, essencialmente, as dívidas trabalhistas, porque a gente está falando de dinheiro para comer, que os trabalhadores de lá tiveram, que não receberam quando a Santa Casa fechou. Mas todo o resto tem que ser negociado. Os impostos têm que ser negociados, tudo isso tem que ser negociado para que a Santa Casa de Misericórdia volte a ter de novo brilho e não seja essa destruição que ela se apresenta. A gente manteve contato com o governo do estado e o governo informou que o secretário de Cultura, Robério Braga, reuniu com o governador Davi Almeida e o procurador-geral do estado para tentar discutir o assunto. A PGE, a Procuradoria-Geral do estado, entrou com um embargo de declaração para que a justiça esclareça a decisão, embora nenhum trabalho tenha sido feito no local. Embora nenhum trabalho tenha sido feito no local, foi feito um levantamento de preços para que se coloque logo tapumes e vigilância armada, que também já foi providenciada. A gente também entrou em contato com a Prefeitura e até o momento não foi respondido para a gente qual é o posicionamento da Prefeitura com relação ao tratamento, aos cuidados que se tem que ter com o prédio da Santa Casa. A gente espera que esse impasse seja resolvido. Se não for para um dos dois governos fazer, ou federal, ou estadual, ou municipal, que eles entrem em um acordo, colaborem entre si para se resolver esse problema. Porque não dá para a gente deixar um imóvel desse, um patrimônio com tanta história para contar, ser destruído pela ação do tempo desse jeito. 11h44, vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá, vem, caboclo. Olha só, a gente tem aqui hoje três elefantes, seis batons para você que é telespectadora do programa da comunidade, para você que também é telespectador e que apresentear a sua mãe, sua namorada. Fica ligado no telefone, liga 3307-3950. A três elefantes fica na Guilherme Moreira, número 118. Esse local maravilhoso que você encontra presentes, você encontra tudo o que você encontra, muito mais linda, muito mais gabosa, gabola, bonita, boçal. É lá na Três Elefantes, que é especialista nos batons latica. Você está vendo aí que são batons mate, de alta fixação, não craquela, que é o que a gente mais vê nesses batons que são vendidos por aí. E aí você encontra tudo isso lá na importadora Três Elefantes, tá? Você compra o batom, que são 23 cores, entre em contato também pelos telefones que estão aí na sua tela. Pode procurar a Geane, que já veio aqui com a gente apresentar os produtos da latica. São 23 cores e seis cores serão para você que é telespectadora do programa da comunidade. Gente, não adianta ligar para o 3307-3951 e o 3307-3952. Às vezes a pessoa liga para o 3307-3950 e está ocupado. Tem que insistir, tá? 3307-3950, o telefone do Agora Premiado. O número que a gente fornece aqui da Três Elefantes é o número lá da loja. Não adianta ligar lá para a loja também, que o diretor acabou de me dizer que também tem gente ligando lá para a loja. Você liga para a loja para pegar a informação, para saber como é que você vira revendedora, mas para participar do Agora Premiado é só o 3307-3950. E na hora que eu disser alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Sim! O quê? Repita! Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai para o intervalo? Volta já já! Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem.